O aumento da produção e da exportação de carne de gado e o bom preço da rouba de boi gordo tem superado as expectativas dos criadores. Até o final do ano, estima-se que mais de 2 mil toneladas de carne sejam exportadas, um aumento de 25% em relação ao ano passado.